Salve pessoal, tudo bom? Aqui é o Ferrez, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje nós vamos falar dessa polêmica que está em torno dessa resposta que o Chico César deu a um fã, certo? Acho que vocês acompanharam por aí, viram que um fã lá, um admirador, mandou um comentário e ele respondeu isso virou vários vídeos na internet, virou matéria, e eu queria falar um pouquinho disso aqui e aproveitar, deixa, para falar da arte do Chico César, né? Dos discos, das composições, afinal, um dos maiores autores e compositores do nosso país, né? Então, um monstro, um monstro. Então vamos falar um pouquinho disso aqui também, vamos aproveitar para falar disso aqui, certo? Acontece que o cara postou lá num comentário na rede do Chico César o seguinte Ótimas músicas, carinhosamente te pediria para evitar as de cunho político e ideológico Tu és muito maior que eles todos, tu não deves nada a eles, eles que te devem Tuas mãos são limpas, não as coloque no fogo por nenhum deles, escreveu o internauta Você vê que os caras é ligeiro, né? Eles vêm elogiando, pá, né? Se você deixar, você vai, é mesmo, mano, vou fazer só a minha, né? Da hora E aí, em seguida, o Chico César comentou, né, mano? Deu um... Quem conhece o Chico já não é de se esperar nada mais que isso Mas quem não conhece ficou exaltado E ele falou, por favor, todas as minhas canções são de cunho político e ideológico Não me peça um absurdo desse, não me peça para silenciar Não me peça para morrer calado Não é por eles, é por mim Meu espírito pede isso E está no comando Respeite ou saia Não veja, não escute, não tente controlar o vento Não pense que a fúria da luta contra as opressões pode ser controlada Eu sou parte dessa fúria Não sou seu entretenimento Sou o fio da espada da história feito Música no pescoço dos fascistas E dos neutros Não conte comigo para niná-lo Não vim botar você para dormir Aqui estou para acordar os dormentes Finalizou o Chico Rapaz, que orgulho de ser seu amigo, Chico Mas é o seguinte Muita gente fala assim Ah, mas é meio desproporcional a resposta Pelo que o cara comentou Não é, rapa Quem conhece o artista Chico César As músicas O trabalho dele de luta O trabalho do Gegê Que é o irmão dele também Que é um militante Cara, é um exemplar Tá ligado Não se surpreende com essa postura Então assim A pessoa pede um tipo de Né, mano Como se fosse assim Eu vou pôr que é uma música daqui a pouco Para recitar também Como se fosse Para poder o cara Não, maneira aí, mano Não participa do bagulho Mano, 200 mil pessoas Morreram Tá ligado 200 mil pessoas Por um governo omisso Um governo racista Fascista A gente tá vivendo uma época Que a democracia pode estar em ruínas E aí pede pra Não, você não é igual eles Falam isso pra mim também direto Tá ligado E a resposta é essa, mano É na jugular Fogo nos racistas, mano Tá ligado Não é só entretenimento Não é só composição Não, é luta ideológica E essas músicas do Chico Há muito tempo Que o Brasil precisa conhecer O Chico César Né Muitas pessoas, claro Conhecem e tal Mas quando eu fui viajar com ele Pra fora do país A gente fez uma turnê mundial Cara, vocês não tem noção De como ele é conhecido Em outros países Faz vergonha O cara consegue colocar 10 mil pessoas na Itália Em qualquer cidade da Itália Que ele cola A gente foi pra Espanha Montevigo e tal Todos os lugares da Espanha Que a gente colou Tava lotado 20, 30 mil pessoas Tá ligado E naquela época Mais de 10 anos atrás Já tinha um trabalho Já Já tinha um trabalho dele Tanto que Nessas cidades Quando tinha movimentos sociais lá Eles já estavam Com suas bandeiras Já estavam Sempre ligando ele Pra participar de algum protesto Entendeu? Então quem conhece A carreira do cara sabe Ó Esse aqui é um trabalho dele Aos vivos Certo? Pra quem quiser conhecer O Chico César É importantíssimo Conhecer esse trabalho Esse trabalho aqui Ele inclui Claro Mama África E muita gente Tem que entender Que Chico César É muito além De Mama África Que é uma música Sensacional Se você pegar pra ouvir Com cuidado Você vai entender O que é Mama África Mas A primeira vista Tá ligado? E Mulher eu sei Né mano? Que é uma composição Maravilhosa Então Fica aqui a dica Do primeiro disco Aí Lançaram também O Sem Limite Tá ligado? Que é uma coletânea Inclusive Eu conversando muito com ele Se vocês puderem comprar Do artista o disco oficial Sem ser coletânea Melhor Eu tô indicando As coletâneas aqui também Porque são boas Tá ligado? Mas as coletâneas Às vezes são lançadas Pelas gravadoras Na mesma época Que o artista Lança o disco oficial Então ele saiu De uma gravadora Entre outros O cara vai lá Da antiga gravadora E lança a coletânea É uma sacanagem Que os caras fazem Nessa coletânea aqui Que eu falei pra vocês Sem limites Tem dois CDs Tá ligado? E aí tem também Né mano? Se você viajar Sirimbó Beleza Mano Mulher Eu Sei Benazir Que é divertida pra caramba Mamamundi Que é uma música fantástica Carinho de Carimbó Entre outras Tá ligado? Aí a gente vai pros discos Que são também Mais difíceis de encontrar Né mano? Esse disco aqui É um disco muito bonito Foi pela MZA também É um disco Que eu gosto muito Tá ligado? É um disco Eu acho esse disco aqui O projeto gráfico dele É sensacional Bom, depois vocês dão Uma pesquisada aí Que eu não vou falar Disco por disco Porque isso aqui também Não é canal de música É canal que a gente fala De tudo Um pouquinho Eu não vou dar os detalhes Você tem que pesquisar também Se você não conhece Ele lançou esse compacto aqui Compacto e simples Numa época que tava rolando Muito uma polêmica Ele fez uma música Com a Rita Lee E odeio o rodeio Tá ligado? Essa música aqui Cara Eu sinto um certo nojo De ver um sertanejo cantando Mano, vocês tem que ver Isso aqui Vocês tem que ver Essa música é sensacional Puxa aí Puxa aí Eu ia falar Puxa aí Por causa do Chita Produções Aqui ó Chita Discos É o selo dele E ele fez esse compacto Porque nenhuma gravadora Ia lançar uma música Contra o sertanejo Certo rapaz? Aí também É demais Então Esse aqui Respeitem Meus Cabelos Brancos É um disco também Fenomenal Se você não conhece Esse trabalho aqui É um dos mais Importantes trabalhos Do Chico Sensen Respeitem Meus Cabelos Brancos Pra quem não entendeu A música Já naquela época Ele já tava batendo de frente Vem um encarte aqui Maravilhoso nesse disco Ele já tava batendo de frente Com os caras Aqui tem uma das melhores músicas Que o Chico já fez Na minha opinião Tá ligado? Eu até tô aqui no computador Chama Céu Negro Céu Negro Arco-íris de neon Céu Negro Se chuveiro é bom Eu queria Eu faria Amor com você Até a cerveja acabar E alguém sair pra comprar Eu queria Eu faria Amor com você Até o gás acabar Até morrer Essa música Pra mim A melodia O jeito Que foi composta Cara É uma música sensacional Né mano Mas aqui também tem Quando eu fecho os olhos Sem gansar não é coco Nas fronteiras do mundo Antes que amanheça Experiência E Antinome Que Antinome Pra mim É uma das melhores músicas Também Que ele já fez Eu vou citar aqui também Um pedaço de outra música Tá ligado? Que eu acho legal Vocês Terem aí A experiência Da composição A gente dá tanto valor Pra livro Pra composição Né Depois o Chico César Lançou esse Deu uns tempos pra cá Que é um trabalho Assim também Mais introspectivo Na contramão Dos trabalhos Que estavam saindo Na época Trabalhos onde O pessoal misturava Mais carimbó Misturava mais tudo Ele resolveu Se resguardar E fez um trabalho Mais intimista Eu fui no lançamento Desse show Eu me emocionei muito Eu e o Maurício O DTS também tava lá A gente chorou No lançamento desse show Porque foi lindo Ele senta no banco da praça E começa a cantar É um show assim Pra quem realmente Gosta de música brasileira Pra quem conhece As suas origens Se você não tá ainda Aproximado Da maravilhosa música brasileira Vá conhecer Com Chico César Com Zeca Baleiro Você tem muita gente Boa fazendo música Mas nesse disco aqui Tem uma música Que é o Cálice Que eu vou recitar ela Pra vocês E pra finalizar Eu tenho todos os discos Lá em casa Eu trouxe alguns Esse disco aqui Que eu também fui na turnê Fui assistir Fui como fã Em todos os lançamentos Que ele fez E gente Esse disco aqui Foi sensacional Esse disco aqui Se você não conhece Se você não conhece O trabalho de Chico César Já entra de cara Nesse trabalho aqui Tá ligado A brasilidade Que ele traz aqui A mistura de ritmos Você sente várias partes Do mundo Ele traz uma universalidade Ele te mostra Que você Tem que ser brasileiro Mas que você tem Que conhecer o mundo Ele amplia isso Tá ligado Então ele traz um pouco Da Índia Um pouco Gente Resumindo Eu vou ficar aqui Apaixonado Falando dos discos Do Chico César Pior que Chico César Também contamina os outros Porque meu irmão Ficou fã Minha mãe ficou fã Meus vizinhos Começou Eu ouvia muito Meus vizinhos E falam Meu Quem é esse cara Que você tá ouvindo Então vá naquela contramão Porque as pessoas falam Não O povo consome isso Porque quer isso Não, não O povo consome Porque não tem mais Chico César nas rádios Não tem mais música Boa nas rádios Então o povo Acaba consumindo Coisa ruim A letra desse cálice é Como beber Como beber Como beber é dessa bebida Amarga Tragar a dor Engorir a labuta Mesmo calada a boca Resta o peito Silêncio na cidade Não se escuta De que me vale ser filho da santa Melhor ser filho da outra Outra realidade Menos morta Tanta mentira Tanta força bruta Como é difícil Acordar calado Se na calada da noite Eu me dano Quero lançar um grito desumano Que é uma maneira De ser escutado Esse silêncio todo Me atordoa Atordoado Eu permaneço atento Na arquibancada Pra a qualquer momento Ver emergir O monstro da lagoa Meu, isso é um trechinho De uma das composições Desses discos Vale muito a pena Você ir atrás E finalizando A questão do fã De pedir pra amenizar A parte ideológica Eu fui há muitos anos atrás Num acampamento do MST Numa ocupação do MST A convite do Chico César Ele falou Meu, eu queria te convidar Meu irmão Gegê vai estar lá A gente vai ter vários militantes lá E a gente vai fazer uma roda De músicas Pra levar música Pra aquelas pessoas As pessoas que muitas vezes Não tem sua casa Que estão ali lutando Pra ter uma residência Pra ter uma moradia E a gente foi nesse acampamento Quando a gente chegou lá A polícia foi lá E cortou a luz Pra poder não ter Nada do evento O Chico César Sentou na fogueira Junto com a gente E ele começou A cantar as músicas E aqueles moradores Muitos em casa de lona Certo? Naquelas casas Feitas com lonas pretas Naquele dia Tiveram um show De um monstro Como o Chico César Então pra você entender Então pra você entender O tipo de militância Que esse cara faz Sabe? E aí você pede Pra amenizar Pede pra não ser isso Pra não ser aquilo A história Vai cobrar Dos omissos Nesse momento Que a gente tá vendo O país Quem se cala Vai ser cobrado Pela história E nesse momento Eu posso dizer pra você Que Chico César Jamais deixará De tocar nos lugares Porque não se calou Também se posicionou Um artista não é só grande Quando ele entretém Um artista é muito maior Quando ele opina também Quando você vê Que você chega perto do balé E a meia não tá rasgada Axé pra vocês Rapa Se inscrevam no canal Compartilhem o vídeo Tá bom? Muita gente aqui Não é inscrita do canal Compartilhem o vídeo E até breve É nóis